Esta sopa parece um iceberg, nunca mais descongela. Então porquê que tu não comes daquilo que eu fiz? Ó Fátima, porque essa custa dinheiro e esta que eu congelei já está paga, não é? Ó Mariana, eu não te vou cobrar a sopa. Aliás, fica mais caro o gasto de agastar para descongelar essa do que oferecer-te um prato de sopa. Ah é? Estou sendo assim. Obrigado. E como é que vai aquela história com o teu avô? Conseguiste-me também acelhar por acaso? Já, já, já estou livre desse assunto. O advogado escreveu um parecer e eu só tive de assinar para baixo como se tivesse sido eu a escrever. Olha, até rimou. Mas o que é que se passa com estes crepes que não sabem a nada, Fátima? Ah, não é? Até estou com soluços, dona Lê. É que o meu bom jeito para a cozinha tirou férias, é isso. Eu estou com problemas de respiração. É de inspiração, Fátima. Eu disse respiração, Mariano, por isso é respiração. Está bem. E a culpa é do Carlos. A culpa é do Carlos. Eu ligo-lhe, ele não me atende. Eu mando mensagens, ele não responde. Ele nem sequer me devolve a chamada. E a dona Lê conhece-me. A dona Lê sabe que a chaleira começa a encher, a encher, a encher e quando começa a apitar, olha, saiam-me da frente que eu viro um furacão. Eu sei, mas acalma-te, acalma-te. Só tu é que ainda não percebeste o tipo de homem que ele é. O que é que tu queres dizer com isso, Mariano? O que eu quero dizer, Fátima, é que as intenções dele sempre estiveram claras como água. E homens como o Carlos só querem uma coisa de ti, Fátima. Olha, Mariano, eu não te admito que tu fales mal do meu Carlos, percebeste? Uma coisa é eu falar mal, outra coisa são os outros falarem mal do meu Carlos. Fátima, o que é que combinamos? Mais baixo. Desculpe, dona Lê. As relações possessivas não são nada saudáveis. É? E o que é que é saudável? É a Ana para a viagem? Quando eu apanhar vai levar duas galhetas que até lhe vou partir aquela troma toda. E mais. A partir das horas acabaram os garrinhos de choque. A partir deste preciso momento, a minha pista fechou para manutenção. Vamos cá, só.